Fala pessoal, vim aqui ajudar o Caio e a Luísa a resolver um problema muito sério A gente foi no supermercado procurando pastel de carne Porque a gente queria comer um pastel de carne gostoso Mas no supermercado o maior pastel de carne que a gente achou pra comprar Foi esse aqui, ó Eles devem estar de brincadeira, né? Esse pastel não tem carne, é praticamente um pastel de vento Dá uma olhada na carne moída É só isso Não dá nem pra ver Essa é a gororoba Rafilski, a gente sabe como resolver esse problema, não sabe? Com certeza, porque... É assim que se faz Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá essa carne Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É assim que se faz o pastel de carne E agora é a hora do ataque Então é isso, pessoal Se vocês acham que é assim que deve ser um pastel de picanha Clica aqui embaixo em gostei E ó, clica aqui ó Pra você se inscrever no meu canal do Youtube E se você achou que essa receita é gordurosa demais E se você achou que essa receita é gordurosa demais Rafilski tem um canal de emagrecimento Rafilski, qual que é o seu canal aí? Mostra aí pra eles pra vocês te verem Não deixe de clicar aqui E dá uma olhadinha no meu canal Pra vocês gastarem todas essas calorias Que a gente consumiu agora há pouco E a gente queria mandar um abraço especial aí Pro Guilherme Dias de Florianópolis Que mandou esse tweet aqui ó Pedindo pra gente mandar um abraço Um abraço pro Onísio também Nosso amigo que sugeriu que a gente fizesse alguma receita sobre o pastel Então é isso aí Um abraço aí Beijo do gordo Uou!